Olá, estudante de anatomia humana, seja bem-vindo a mais uma videoaula aqui no canal Anatomia Cura, um canal destinado ao estudo da anatomia humana. Eu sou o professor Gustavo Cura e na videoaula de hoje vamos estudar os músculos da perna. A perna é dividida em três lojas musculares. Uma loja muscular anterior, uma loja muscular lateral e uma loja muscular posterior. Músculos da loja anterior da perna. Na peça anatômica, estamos observando a loja muscular anterior da perna, onde encontramos três músculos. O tibial anterior, o extensor longo dos dedos e o extensor longo do hálux. No lado medial da loja anterior, observamos o tibial anterior. No lado lateral, observamos o extensor longo dos dedos. E situado de forma intermediária, observamos o extensor longo do hálux. Quanto à origem e inserção dos músculos da loja anterior. O músculo tibial anterior origina-se na tibia e prolonga-se até o pé. Sua inserção ocorre no cuneiforme medial e na base do primeiro metatarso. O músculo extensor longo dos dedos apresenta a sua origem no cônjulo lateral da tibia, na fíbula e na membrana interócea. O extensor longo dos dedos estende-se até o pé, onde este insere-se nas falanges médias e distais, do segundo ao quinto dedo. O músculo extensor longo do hálux apresenta a sua origem na fíbula e membrana interócea. Suas fibras estendem-se até o pé, onde este insere-se na falange distal do hálux. Quanto à ação realizada pelos músculos da loja anterior da perna. O tibial anterior realiza a torciflexão e a inversão do pé. O extensor longo dos dedos estende os dedos e o extensor longo do hálux, como o próprio nome diz, estende o hálux. Músculos da loja lateral da perna. Na loja lateral da perna, visualizamos dois músculos. Na camada superficial, no primeiro plano, visualizamos o fibular longo. Portanto, fibular longo encontra-se na superfície e fibular curto localiza-se na profundidade. Vamos ver agora as origens e inserções dos músculos fibulares. O fibular longo e o fibular curto apresentam origem na fíbula e inserção no pé. Observem, na peça anatômica, os tendões dos músculos fibulares adentrando o pé para inserirem-se na planta do pé. Estamos observando, na peça anatômica, a planta do pé, onde visualizamos o tendão do músculo fibular longo inserindo-se no primeiro metatarso e no cuneiforme medial. Observamos também, na peça anatômica, o tendão do músculo fibular curto inserindo-se no quinto metatarso. Os músculos da loja lateral da perna realizam a flexão plantar e a eversão do pé. A loja muscular posterior da perna apresenta uma camada, uma parte superficial e uma parte profunda. Portanto, encontramos músculos na parte profunda. Na peça anatômica, estamos visualizando os músculos da parte superficial, onde encontramos o músculo gastroquinêmio. Ao afastarmos as fibras do gastroquinêmio, visualizamos na profundidade do gastroquinêmio o músculo sóleo e o músculo plantar. Retomando, na camada superficial da loja posterior, localiza-se o gastroquinêmio o sóleo e o músculo plantar. Origem e inserção dos músculo localizados na loja posterior da perna, parte superficial. O gastroquinêmio o gastroquinêmio origina-se nas proximidades do cônjulo do fêmur e insere-se no osso calcânio. O sóleo origina-se na face posterior da tíbia e fíbula e insere-se no osso calcânio. Observem que os tendões do gastroquinêmio do sóleo e do plantar convergem para um local comum, formando o tendão calcânio, formando o tendão calcânio. O tendão calcânio alcança o osso calcânio. Gastroquinêmio, sóleo e plantar realizam a flexão plantar. O gastroquinêmio, além de realizar a flexão plantar, realiza também a ação de flexão da perna. A parte profunda da loja posterior da perna apresenta quatro músculos. O popliteo, o flexor longo dos dedos, o tibial posterior e o flexor longo do hálux. Os quatro músculos da loja posterior camada profunda são popliteo, flexor longo dos dedos, tibial posterior e flexor longo do hálux. Na face posterior da tíbia, ocorre no côndilo lateral do fêmur. Origem do músculo flexor longo dos dedos. A origem é na face posterior da tíbia e a sua inserção ocorre nas falanges distais do segundo ao quinto dedo. Origem do músculo flexor longo do hálux. O flexor longo do hálux origina-se na face posterior da fíbula e membrana interócea e insere-se na falange distal do hálux. Origem do músculo tibial posterior. O tibial posterior origina-se na tíbia, fíbula e membrana interócea e sua inserção ocorre nos ossos cuneiformes, cuboide, navicular e nos metatarsos, do segundo ao quarto metatarsos. Chegamos ao final de mais uma videoaula aqui no canal Anatomia Cura. Obrigado pela atenção de vocês. Se gostou do vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações para receber novos vídeos. Um forte abraço do professor Gustavo Cura. Obrigado. Obrigado.